O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Comissão no Congresso aprova texto do orçamento federal de quase 5 trilhões de reais para gastos do governo em 2022. Texto do orçamento atende aos diversos interesses, fundo eleitoral bilionário, dinheiro para reajuste de policiais e verbas para as chamadas emendas do relator. Quase 30% dos desempregados no Brasil estão há mais de dois anos buscando uma vaga no mercado formal. Procuradoria do Distrito Federal denuncia homem por ameaça a cinco diretores da Anvisa após a agência aprovar imunização de crianças contra a Covid-19. Com o avanço da variante Ômicron, que já representa 73% dos casos nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anuncia medidas para conter o avanço da cepa, como distribuição de testes e abertura de novos centros de vacinação. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Pondé. Boa noite. Boa noite, Dimas. Boa noite. Seja bem-vinda. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a proposta de orçamento da União para o ano que vem. O projeto ainda precisa do aval do Senado. Então vamos à Brasília com o nosso repórter Lucas Scherer, que traz mais informações. Boa noite, Lucas. Como é que está a situação por aí? Boa noite, Karin. Boa noite a todos. Nesse momento, os senadores debatendo no plenário a proposta que veio da Câmara dos Deputados, aprovada lá pelos parlamentares por 358 votos a 57. Na verdade, é uma sessão do Congresso reunindo deputados e senadores, mas por causa da pandemia essas sessões têm sido divididas. Primeiro uma casa, depois a outra, hoje começando pelos deputados e agora senadores, mas o texto não deve ter dificuldades para ser aprovado. Para chegar até aqui, aí levou tempo. A CMO, a Comissão Mista de Orçamento, teve muito trabalho para chegar a um texto final que foi aprovado hoje no início da tarde e inclui, entre outros pontos, um valor bilionário para o orçamento das campanhas do ano que vem, a gente vai ver na reportagem. O texto aprovado na Comissão Mista de Orçamento prevê quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral. O valor é mais que o dobro dos gastos aprovados para as eleições do ano passado. As críticas, eu posso até recebê-las como relator geral, como responsável, mas aqui, isso aqui é uma casa política. Aqui, ninguém faz nada sozinho. Isso aqui é um consenso colegiado, coletivo. Então, se foi a vontade da maioria que estivéssemos uma legislação nesse sentido, com previsão de fundo público, assim será mantido. Também foi reservado 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste salarial de policiais, uma demanda do presidente Jair Bolsonaro, que prometeu o aumento para uma de suas bases eleitorais. A medida é mais uma derrota para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está de férias e tentava impedir o reajuste dos policiais federais. O orçamento aprovado ainda prevê um salário mínimo de R$ 1.210,00 para 2022, um aumento de 10% em relação ao valor atual. Já as polêmicas emendas de relator, que não obedecem critérios de distribuição entre parlamentares e são usadas para garantir apoio às pautas do governo, foram estimadas em R$ 16,5 bilhões. O texto ainda aumentou de R$ 49 bilhões para R$ 79 bilhões a previsão de déficit primário em 2022. O total das despesas aprovadas para o próximo ano é de quase R$ 5 trilhões. Bom, se confirmada a expectativa de aprovação sem alterações no Senado, o orçamento federal de 2022 segue então para a sanção presidencial que acontece nos próximos dias. Frizo, se confirmada a aprovação também no Senado. Volto com você aí no estúdio. Karen, uma boa noite. Obrigada, Lucas, pelas informações. Boa noite para você. Auditores da Receita Federal se preparam para um pedido de demissão coletiva por causa da retirada dos recursos que seriam destinados à categoria no orçamento da União. O sindicato afirma que o dinheiro é o mesmo que foi aprovado como reajuste de policiais a pedido do presidente Jair Bolsonaro, uma medida que foi considerada eleitoreira. A possível demissão em massa de auditores da Receita Federal é um protesto contra um corte de recursos feito na última hora do orçamento do ano que vem. O sindicato chama de insulto à categoria e alega que o dinheiro será usado para custear o reajuste salarial para policiais. A inclusão do aumento salarial dos policiais foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. Por que uma categoria e não outras? Se há tantas categorias do serviço público que estão sem reajuste já há alguns anos, por que escolher uma? Por que é mais justo escolher essa e não as outras? O orçamento público destinar um aumento apenas para os policiais, a única iniciativa do presidente de destinar para sua base de apoio um reajuste, é claro indício que não está, que as prioridades estão meramente eleitorais e não de retomar o poder de compra dos servidores públicos da União. O orçamento para 2022 tem ainda outros pontos que levantam polêmica. O fundo eleitoral e as chamadas emendas do relator, ambos com valores bilionários. A aprovação deles confirma a pior das previsões dos especialistas e indica quais são as preocupações dos parlamentares. É toda uma movimentação que os indícios e agora as notícias levam à conclusão de que realmente é um orçamento votado pensando no ano eleitoral. Apoiar sua base através dessas emendas é uma medida que acaba tendo uma possibilidade de efeito bastante grande. Nós temos um quadro aí depois desses dois anos de pandemia, uma situação muito grave de desemprego e de empobrecimento da população, situação de fome, situação de falta de moradia para a população e nós observamos um orçamento público federal que vocaciona para resolver esses problemas. Não se vocaciona para criar empregos e sim para fazer despesas nas bases políticas, tanto do presidente da República quanto dessa maioria parlamentar que sustenta o presidente da Câmara para manter suas posições eleitorais fortes para 2022. Dimas, como justificar um valor dessa magnitude enquanto milhões de brasileiros passam fome e permanecerão na fila do Auxílio Brasil em 2022, né? Bom, não se justifica, porque é lamentável que se aprove o fundo de quase 5 bilhões para as eleições. Além disso, 16 bilhões para a emenda do relator, ou seja, aquela emenda secreta que o relator manda para quem quiser, sem controle e no ano eleitoral. Também só verificar qual foi o aumento do salário mínimo nesse orçamento, o disparate que é em relação a isso. Então, é um orçamento que vai aprofundar a desigualdade. Quem está aprovando está pensando apenas na eleição e o presidente da República, ao exigir o aumento para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e Departamento de Penitenciário, ele privilegia esse setor. Claro, todos merecem aumento, mas ao privilegiar esse setor, ele compra a briga, contrata a briga dele e já com todos os demais servidores federais e estaduais que exigirão uma cascata, aumento salarial, justificadamente. Para a questão real do Brasil, quanto desemprego, melhorar a saúde, retomar o desenvolvimento econômico do Brasil, nada. Infelizmente, é um péssimo orçamento que vai ser aprovado e quem vai pagar essa conta vai ser o povo brasileiro. E, Pondé, para você também, esse orçamento recorde evidencia a desconexão da realidade por parte do governo e do parlamento? Eu acho que o caso do Bolsonaro com a polícia é, por um lado, ele está gastando dinheiro com a polícia, mas o Bolsonaro é burro mesmo. Então, como bem disse o Dimas, ele dá dinheiro aqui e levanta uma onda de gente contra ele. Em relação ao que você perguntou, a sensação que eu tenho é que essa aprovação de orçamento mostra o poder do legislativo e como o Bolsonaro está fraco. Porque esse dinheiro que eles deram para os policiais, no todo, é uma espécie de dinheiro de pinga, quer dizer, dá um pouco para o Bolsonaro, deixa ele pedir ou dá, deixa. Agora, a potência do fundo partidário, a potência das famosas emendas secretas é tão grande que, pelo menos a minha impressão é o seguinte, o legislativo está forte, não forte na opinião pública, por isso ele está na lata de lixo, mas forte na máquina. Como bem disse o entrevistado, isso aqui é uma casa política, ali tem uma operação interna, ali tem gente que tem que ser eleito, que tem gente na sua folha de pagamento, que tem capilarização na sociedade, a política funciona assim, só uma parte dela funciona a partir do que as pessoas comuns esperam, que salve o mundo, salve o país. Eu acho que esse resultado aí mostra que o legislativo está muito poderoso e é por isso que ele meteu a mão no dinheiro desse jeito. E, Dima, segundo a pesquisa da Tata Folha, a aprovação ao Congresso é de 10% e a reprovação chega a 41%. Que leitura você faria desses índices? Exatamente isso. É uma falta de conexão entre o mundo real, a fome, a miséria, desemprego, falta de saúde com o mundo do Parlamento hoje, que é privilegiar emenda parlamentar, emenda secreta, aumento para o setor só de funcionário público e também uma coisa muito grave, que é a falta de perspectiva orçamentária para atividades que vão gerar o desemprego e o desenvolvimento no país. É um orçamento feito, como diz o Pondé, para a eleição. E o presidente que fala que é tão forte, pelo contrário, ele é refém do Parlamento. E só entrou a questão do aumento aos policiais porque ele ligou pedindo, por favor, me conceda isso. E o Parlamento concedeu. O relator falou muito certo, o deputado Gugliel. Eu represento o todo aqui. Não sou eu. Eu sou todos. Porque esse orçamento está sendo aprovado por uma ampla maioria. Ou seja, ele é apenas um instrumento. Então, eles estão legislando, olhando para dentro, quando lá fora há uma desaprovação total. O mundo real não é esse. E nós vamos ver na seleção do ano que vem. E, Dimas, esse orçamento escandaloso acaba impactando a nossa economia? Não. Nossa economia já está empacada. Inclusive, o relatório do relator, ele diz que nós teremos um PIB de 2,5 de crescimento. 2,5 será o nosso PIB o ano que vem. E todo mundo que interessa, financeiro, estudioso, economia, a universidade, a ciência, diz o seguinte, que não. Vai ser de 0,5, no máximo. Ou seja, também na previsão, o orçamento está impactado em bases erradas e equivocadas. Mas, sem dúvida alguma, o Congresso está virado de costas para a sociedade. É preciso retomar novamente essa conexão povo-legilativo. E você vai ver a seguir, o Ministério Público denuncia o homem que fez ameaças à Anvisa contra a vacinação de crianças. E ainda, com o avanço da variante Ômicron, Estados Unidos anunciam reforço na vacinação e envio de testes gratuitos para os americanos. Aguarde que nós voltamos já já. Desde o início do jornal, você está vendo a tarja preta na tela, à sua direita, com o número de óbitos acumulados desde o início da pandemia. Onze dias após o ataque hacker, os sistemas do Ministério da Saúde voltaram a funcionar, mesmo assim, sem os dados de seis estados. Nas últimas 24 horas, 86 pessoas perderam a vida por causa da doença no Brasil, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Já são 617.991 mortos pela Covid-19 em mais de um ano e meio de pandemia. A média móvel de mortos no país nos últimos sete dias ficou em 124. A preocupação com a variante Ômicron fez diversos países aumentarem as restrições para as festas de fim de ano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje a compra de 500 milhões de testes rápidos para conter o avanço da cepa. O governo americano pretende criar um site onde as pessoas poderão solicitar o envio gratuito dos testes pelo correio para suas casas. Outras medidas anunciadas pelo presidente foram a abertura de novas clínicas de vacinação e a preparação de mil profissionais de saúde militares para ajudar em hospitais sobrecarregados. Biden também anunciou a doação de 580 milhões de dólares a organizações internacionais para combater a pandemia pelo mundo. Todos devem estar preocupados com a Ômicron, mas não alarmados, disse o presidente. Biden afirmou ainda que a vacinação é um dever patriótico e que os americanos que estiverem vacinados e seguirem os cuidados sanitários devem se sentir confortáveis para comemorar as festas de fim de ano com as famílias. Há quatro dias do Natal, os Estados Unidos vivem um aumento do número de casos de coronavírus. A variante Ômicron, já dominante no país, é responsável por 73% das novas infecções. O índice chega a 90% em algumas áreas, como Nova Iorque. Mais de 650 mil infecções pela nova cepa ocorreram na semana passada. A primeira morte pela variante no país foi confirmada por uma juíza no estado do Texas. É um homem com idade entre 50 e 60 anos que não tinha se vacinado, apesar de ter contraído o novo coronavírus duas vezes. A mutação já atingiu cerca de 90 países. Hoje, o governo da Índia anunciou que 200 casos da variante foram registrados em 12 estados. A contagem de casos da Ômicron no país quase dobrou em uma semana. Com o temor de novos surtos, a Índia acelerou a campanha de vacinação. O país asiático é o segundo no mundo com o maior número de casos de coronavírus atrás apenas dos Estados Unidos. Já o governo de Portugal antecipou em uma semana a adoção de medidas restritivas para combater a Ômicron. A partir do sábado, discotecas, bares e creches serão fechados para evitar aglomerações. O trabalho à distância passará a ser obrigatório. As medidas irão até 10 de janeiro. Além disso, a lotação de espaços comerciais será reduzida e testes negativos obrigatórios para acesso a restaurantes, cassinos e festas de Réveillon. Na Holanda, o novo lockdown está em vigor desde domingo e vale até dia 14 de janeiro. Lojas, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros fecharam as portas. As escolas não abrem até dia 9. As medidas tentam impedir a evolução da quinta onda de Covid-19 com o avanço da Ômicron. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, pediu que a população repense os planos para as festas de fim de ano. Um evento cancelado é melhor do que uma vida cancelada, disse ele. Um evento cancelado é melhor do que uma vida cancelada. Adhanom ressaltou que já existem evidências de que a nova variante se espalha mais rápido que a Delta e causa infecções em pessoas já vacinadas e que se recuperaram da Covid-19. A Polícia Federal concluiu que houve crime de ameaça a diretores da Anvisa. O Ministério Público, no Distrito Federal, denunciou à Justiça o homem que se diz contrário à vacinação de crianças contra a Covid. Na mensagem aos diretores da Anvisa, o homem diz que pretende retirar o filho da escola para evitar que ele tenha que tomar uma vacina experimental. E quem atentar contra a segurança física do filho será morto. Isso não é uma ameaça, é um estabelecimento, afirma. O texto foi enviado por e-mail no final de outubro, antes mesmo de a Anvisa dar o aval para a vacinação infantil contra a Covid-19. A Polícia Federal concluiu que o homem cometeu crime de ameaça. Apesar disso, não houve um pedido de indiciamento porque a ameaça é um crime de menor potencial ofensivo, com pena de um a seis meses de prisão. A gente tem que lembrar que o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia que pode fazê-lo ou não e, no caso, por ele achar que é menor potencial ofensivo, ele não fez. A Procuradoria da República do Distrito Federal denunciou o suspeito à Justiça de Brasília, que vai avaliar se há elementos que justifiquem torná-lo réu para que responda a uma ação penal. Por ser um crime de menor potencial ofensivo, se o indivíduo é primário, não há chance de condenação, porque será oferecido esse acordo, a chamada transação penal, e uma vez aceito esse acordo, o inquérito é arquivado e basicamente acaba sem nenhuma punição. A Anvisa aprovou as doses pediátricas do imunizante da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos na semana passada. Novas ameaças foram feitas aos servidores da agência e um segundo inquérito foi aberto pela Polícia Federal. Ao todo, seriam 150 ameaças sobre a imunização infantil contabilizadas pela agência via e-mail. O Ministério da Saúde ainda quer debater a vacinação dessa faixa etária e deve anunciar a decisão no dia 5 de janeiro. Hoje, as sociedades brasileiras de imunizações, pediatria e infectologia tornaram o público parecer encaminhado à Anvisa. Elas se manifestaram a favor da autorização por entenderem que os benefícios da vacinação na população infantil superam os eventuais riscos. Nesta terça-feira, a Anvisa discutiu com as sociedades médicas do país a aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A reunião faz parte do processo de análise da agência, mas não define neste momento a aprovação ou não do imunizante. A Anvisa tem até o dia 15 de janeiro para dar uma resposta sobre essa análise. E agora há pouco, a Anvisa anunciou que pediu mais dados ao Instituto Butantan sobre a aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes. A agência informou que vai encaminhar uma série de questionamentos de dados que ainda não estão presentes no processo e que impedem a conclusão da análise. Dimas, a conclusão da Polícia Federal de que houve crime foi correta? Corretíssima, porque se falar como foi ameaça, que eu li ameaça, que se qualquer criança tiver problema, quem autorizou vai morrer? Bom, se isso não for ameaça, qual ameaça maior do que ameaçar a vida da pessoa? Mais grave que isso é que o Presidente da República disse anteriormente, olha, quero o nome de quem autorizou. E o Queiroga, inclusive, concordou. E o ministro Queiroga, lamentavelmente, que eu estou achando que ele está sendo, assim, o campeão das coisas erradas desse governo, concordou. Depois que ele disse que é melhor a liberdade que a vida, melhor a vida do que a liberdade, um absurdo. É, melhor perder a vida do que perder a liberdade. Exatamente. Veja que absurdo que ele falou em relação a você exigir o passaporte da vacina, etc. Em relação às crianças, está provado que muitas crianças morreram por Covid. E muitos países do mundo, a maioria já vacina a criança, os mais avançados do mundo. Então, é uma questão realmente ideológica que está permeando essa discussão. É lamentável. Agora, houve ameaça, foi certa a Polícia Federal, espero que, mesmo que haja transação penal, já que é um crime de menor potencial, exista esse tipo de transação, de punição e todos que ameaçarem, sejam processados na forma da lei. É o mínimo. Bom, Dê, na sua opinião, o que realmente está por trás dessas ameaças e dessa resistência do governo federal? Ah, não. O Bolsonaro, ele tem a sua base. Veja que o Trump, quando disse que tomou a terceira dose, os seus apoiadores criticaram ele, né? O Bolsonaro está ali, dentro do quartinho dele e o ministro da Saúde é um lamibotas, né? Tudo que o Bolsonaro manda, ele faz. Agora, eu acho que a gente tem que um pouco organizar. A coisa da vacina, a gente devia evoluir para cobrar o atestado de vacina em todos os lugares públicos, restaurante, shopping, escola, empresa, todos os lugares. E essa coisa de exigir, existem atestados de vacina hoje para você entrar em países. A China, por exemplo, hoje em dia você tem que ter atestado de vacina antes da Covid e sempre foi comum exigir atestado de vacina. Então, essa discussão pseudo-liberal é ridícula. Essa frase do ministro é frase de boteco, certo? De alguém que pega emprestado uma discussão sobre liberdade. É uma boba, não existe problema de liberdade aqui. Você tem que vacinar. Agora, o outro tema ligado à Ômicron, a gente sabe que é necessário, faz parte dos cuidados epidemiológicos uma certa dose de medo. Tem uma certa pedagogia implícita. É necessária essa pedagogia para que as pessoas se contenham. Então, chega Natal, Ano Novo, você tem que encher para dizer, olha, não faça, não aglomere, porque existe uma dimensão de medo que funciona. Agora, ao mesmo tempo, é fundamental lembrar que, pelo menos até agora, o aumento de casos não implicou em aumento de óbitos, certo? Isso é muito importante, porque, ao mesmo tempo que as pessoas têm que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado também para não tocar fogo e transformar tudo em fofoca. E todo mundo começa a achar que está morrendo mais gente. Ainda não está acontecendo isso. O número de bancadas parlamentares no Congresso teve alta nos governos Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Pela terceira legislatura seguida, os grupos de congressistas que defendem determinados interesses bateu recorde. Este é o terceiro mandato legislativo consecutivo em que é registrada uma alta no número de frentes parlamentares. Um levantamento, feito pelo jornal Poder 360, mostra que a evolução teve início no primeiro mandato de Dilma Rousseff e prosperou no início do segundo. Com Jair Bolsonaro no Planalto, um novo boom. Mais de 300 frentes foram formadas somente no primeiro ano de governo. Um recorde. Até agora são 346. Uma a mais do que o registrado no governo anterior, faltando ainda um ano de mandato. As frentes parlamentares se dedicam a defender determinados interesses. Elas são formadas por ao menos um terço dos congressistas, o que equivale ao mínimo de 198 integrantes, que podem ser apenas deputados ou também incluir senadores. Na origem, as frentes parlamentares foram pensadas com o objetivo de defender, de proteger interesses difusos de setores que não se fazem representar no parlamento, como as crianças e os adolescentes que não votam, os indígenas que são muito minoritários. E esses interesses deveriam transcender os partidos políticos. Então é para isso que as frentes deveriam servir. Mas infelizmente, ao longo do tempo, o que nós fomos assistindo foi a criação de frentes com interesses específicos, objetivos de ampliar, de maximizar os benefícios de determinados setores da economia. Atualmente, a que reúne mais integrantes é a Frente Parlamentar Mista em Defesa de Furnas, que debate a privatização da empresa, maior subsidiária da Eletrobras. Entre as mais conhecidas, apenas a de segurança pública, conhecida como bancada da bala, está no ranking com mais integrantes. Apesar de ter menos membros, as frentes da agropecuária e a evangélica ganharam ainda mais evidência neste governo. Há ainda bancadas que defendem interesses mais específicos, como a Frente Parlamentar do Alho e a em apoio ao bambu. Segundo este cientista político, as frentes são grupos que se aproximam por afinidade e não têm força institucional no Congresso. Quem tem essa força são os partidos e os blocos partidários, que nada mais são do que associações entre partidos. Tomar decisões, interferir na agenda da Casa, na pauta legislativa, no trabalho das comissões, pedir urgência por um projeto, nada disso as frentes parlamentares podem fazer. Ou se quer propor um projeto de lei como frentes parlamentares, tem que ser proposto esse projeto como parlamentares ou como bancada de partido. Então, na realidade, elas são muito mais uma agregação de deputados ou de senadores com interesses comuns, mas sem muito poder real. Dimas, as frentes parlamentares facilitam ou complicam a vida do presidente da República? Nem facilita e nem complica. É uma frente, um polo de discussão. Todo parlamentar participa de cinco, seis, sete frentes. Uma que interessa a ele especificamente. Outra porque ele entra para ajudar a criação de frentes. Por exemplo, Frente pela Energia Renovável, Frente em Defesa do Meio Ambiente. E tem as frentes parlamentares Brasil-Estados Unidos, Brasil-França, Brasil-Argentina. Enfim, os parlamentares se organizam, discutem e evidentemente que há um certo lobby. Claro, porque o parlamento é uma casa política e defende interesses. Frente em Defesa do Aço. Tem até Frente em Defesa do Alho? Então, veja. É uma coisa que causa um debate permanente e é legítimo. Agora, o resultado prático disso depende da frente, depende do assunto, da articulação daquela frente. Bom, Dé, é para você. Ele parece eticamente correto. Nós termos frentes parlamentares são essenciais ou são irrelevantes? Olha, se é eticamente, assim, se a gente pensar... Ética não é tão simples assim. Se a gente pensar, por exemplo, que onde há conflito de interesses não é ético. Então, se você pensar, por exemplo, que os parlamentares em tese deveriam estar, como disse bem o entrevistado, representando grupos, certo? De interesse na sociedade. Então, a gente pode supor que não é ético, porque está interessado em temas específicos. Mas, do ponto de vista da máquina, como disse o Dimas, não é só no Brasil, é no mundo todo. Política funciona, sim. Você tem grupos de pressão, mesmo que não tenha poder positivo ali dentro, aquilo... Sabe a história do cafezinho, a hora do cafezinho? Quer dizer, ali você conversa, você estabelece networking, você se organiza ao redor de grupos de interesse. Isso pode atrapalhar, às vezes, pode desviar a atenção, mas isso não é um caso do Brasil. Eu acho que, por exemplo, isso que aconteceu no orçamento hoje é muito mais gritantemente como funciona a fisiologia e a corrupção do que frentes de interesses que podem funcionar em relação a temas importantes, entendeu? Mas, do ponto de vista técnico, ético, você devia imaginar que ali alguém que está defendendo o interesse dele não está defendendo o interesse da República. Então, ele está em conflito. E você vai ver em instantes, Reserva Extrativista Chico Mendes lidera ranking de ameaça de desmatamento. E ainda, Brasil tem recorde de desempregados que estão buscando uma vaga formal há mais de dois anos. Nós voltamos já já. Quase 30% dos desempregados estão há mais de dois anos em busca de uma oportunidade. A constatação é de um estudo do IPE, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eles formam um batalhão de mais de 13 milhões de brasileiros. São trabalhadores que não desistem de procurar uma colocação no mercado. Quase 30% estão nessa luta incessante há mais de dois anos. É o maior percentual já registrado desde 2012, quando o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, começou a fazer o estudo com base nos dados do IBGE. Esses trabalhadores, que na sua grande maioria são pessoas com baixa qualificação e com baixa escolaridade, eles já estavam desempregados antes da pandemia. E agora, nesse momento de retomada, quem está sendo absorvido primeiro, se geralmente são esses desempregados que acabaram indo para o desemprego durante a pandemia, que são trabalhadores um pouco mais qualificados. A taxa de desemprego ficou em 12,5% no terceiro trimestre. Isso já sem as interferências sazonais, isto é, retirando do cálculo as influências normais dessa época do ano. Até há abertura de vagas, mas a maior parte no setor informal. Isso em todas as atividades econômicas, na comparação com um ano atrás. O total de empregos com carteira assinada no setor privado aumentou quase 6% em um ano. Mas no mesmo período, o número de profissionais sem registro aumentou mais de 18%. A maior discrepância ocorreu no segmento serviços domésticos. Nele, o emprego formal cresceu apenas 4%, enquanto que o informal disparou quase 30%. Na contramão, na construção civil, houve a menor diferença. Quase 20% de aumento com carteira contra 22,5% sem carteira assinada. Esses setores que empregam mais esse tipo de mão de obra, que são os setores do comércio e dos serviços, eles foram os mais afetados. E nesse momento de retomada, com o relaxamento das medidas de distanciamento social, esses segmentos, eles estão voltando a ter um dinamismo maior e estão empregando. E eles empregam muito mão de obra informal. Ponder, nós temos quase 15 milhões de trabalhadores desocupados e os indicadores de crescimento da economia não são nada animadores. Qual a estimativa de recuperação desse cenário para quem busca um emprego? Não é boa, né? Tudo que a gente falou aqui, inclusive do orçamento, do impacto na economia, do crescimento ruim do PIB, apesar de eles calcularem 2,5, os políticos lá, não é boa. Agora, como disse a entrevistada, quer dizer, acho que é importante esse detalhe da oposição entre formal e informal, né? Porque o emprego informal, ele pode significar, na realidade, uma condição um pouco precária da pessoa que aceita. É claro, porque senão alguém diria que alguém que abriu sua própria empresa é informal, né? O sujeito que foi, sei lá, foi ser empreendedor de geleia natural no interior. Mas eu acho que essa diferença é importante, porque significa que está aparecendo o trabalho, mas está aparecendo o trabalho informal, que é o seguinte, eu pago para você, mas eu não vou te pagar direito nenhum, não vou assinar nada. Você está sem emprego, está passando fome? É o que tem para hoje. Houve um aumento, né, nesse último trimestre de trabalhos informais. Agora, e você vê isso como positivo, um caminho sem volta? Olha, positivo é do ponto de, se você perguntar para quem estava desempregado e conseguiu um emprego informal, está conseguindo pagar as contas e comer, ele vai dizer para você que é positivo. O positivo e o negativo é sempre no lançado, né? Do ponto de vista de uma visão de trabalho, em que o trabalho tem alguma proteção, não é positivo. Mas quanto mais vulnerável fica a economia, a tendência é que cresça a informalidade e a precarização do trabalho. Porque o trabalho protegido custa caro para quem dá um emprego, custa mais caro. E a pessoa está vulnerável, precarizada, e serviços, como disse a entrevistada, tende a ter muito emprego informal, então cresce. Sim. Dimas, você acha que nós corremos o risco de viver um período de hiperdesemprego, como vivemos a era da hiperinflação, algo que ultrapasse o endêmico? Bem, o Brasil é tão forte que qualquer respiro da economia já aumenta o número de empregos, mesmo que emprego informal, como disse o Pondé. Então, eu não acredito que nós vamos passar mais do que nós estamos passando, porque nós estamos em um nível muito grave. O Brasil hoje está passando fome, essa que é a verdade. Mais que desemprego, a população passa fome. Por isso que é importante esse programa Auxílio Brasil, Bolsa Família, que vai pagar R$ 415 para cada família, atingindo o universo de 17 milhões de famílias. Porque as pessoas vão comer com esse dinheiro. Agora, cada vez é mais difícil o emprego formal, com carteira assinada. Isso está ficando uma coisa muito distante do Brasil. Até porque é caro, como disse o Pondé, e mais do que isso, o governo não dá nenhum tipo de crédito que possibilite a contratação com carteira assinada. Mas acho que o pior do que nós estamos é dificificar. Ano que vem, com o fim da pandemia, com a retomada, nós poderemos ter melhoria na qualidade de emprego e na empregabilidade. É o que eu espero. E o Congresso finalizou agora há pouco a votação do orçamento do ano que vem. Vamos voltar à Brasília com o repórter Lucas Scherer. Tem mais informações. Lucas, qual foi o resultado da votação? Lucas, me ouve? Nós estamos com uma falha de comunicação com ele. Já já nós voltamos a fazer contato com o Lucas, enquanto nós arrumamos o áudio dele. Vamos para uma próxima notícia? Uma das maiores áreas de proteção do Acre, a Unidade de Conservação, Reserva Extrativista Chico Mendes, lidera o ranking de ameaça de desmatamento, segundo o levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Para identificar o grau de ameaça, o Instituto analisa o desmatamento que ocorre no entorno das áreas protegidas em um raio de até 10 quilômetros. Para isso, o Amazon cruza dados do sistema de alerta de desmatamento via imagens de satélites com células de 100 quilômetros quadrados. Segundo o monitoramento, a reserva extrativista Chico Mendes teve 84 células com ocorrência de desmatamento no entorno da área no trimestre entre agosto e novembro deste ano. E as ameaças à região não são uma novidade. Já no ano passado, a reserva liderava esse ranking do Amazon. Os índices de desmatamento da Amazônia têm diferentes formas de análise. O Jornal da Cultura explica para você. O desmatamento da Amazônia passou a ser oficialmente medido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 1988, quando o INPE, que é o Instituto, lançou o PRODES, que é um programa de monitoramento da Amazônia por satélite. A partir de então, anualmente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais faz as análises e apresenta para a sociedade brasileira a taxa de desmatamento anual da Amazônia. Essa taxa é medida do dia 1º de agosto de um ano ao dia 31 de julho do ano seguinte, portanto por 12 meses. Esse número é aquele que deve ser utilizado para avaliar a evolução do desmatamento na Amazônia, que agora, em 2021, foi anunciado pelo INPE um desmatamento de 13.235 km², que significou um aumento de quase 22%, 21,9% para ser mais preciso, do desmatamento ocorrido no ano anterior. Portanto, o desmatamento da Amazônia está em alta. O que ocorre é que, além da taxa anual do desmatamento, nós temos também uma avaliação praticamente diária das tendências de desmatamento, que também é executada pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, através de um programa chamado DETER, Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Esse dado do DETER não pode ser utilizado como taxa de desmatamento, ele é apenas uma ferramenta que orienta a fiscalização, mostrando onde está ocorrendo o desmatamento, onde está havendo aumento e tendências de aumento de desmatamento, portanto é uma ferramenta de fiscalização. Esse dado do DETER apresentou, em relação ao ano passado, uma ligeira queda de cerca de 4%, e o governo, de forma equivocada, se apoiou neste dado, que não deve ser usado como desmatamento, mas ele usou esse número para indicar uma tendência de queda que foi refutado pelo dado oficial do PRODES. Nós temos, em paralelo, outros sistemas, que não são, digamos, oficiais, mas são muito importantes. Um deles é o sistema do IMAZON, que é uma organização não governamental da Amazônia, que produz o SAD, que é um sistema que analisa mensalmente a evolução do desmatamento na Amazônia e torna esse dado público rapidamente, mais rápido que o próprio INPE. E nós temos também o MEP Biomas, que é uma rede de organizações da sociedade civil, junto com a academia, pesquisadores, estudiosos de todos os biomas brasileiros, que faz análises anuais de todo o Brasil. E vamos voltar à Brasília para as últimas informações sobre a votação do orçamento de 2022, que foi concluída pelo Congresso Nacional. O repórter Lucas Scherer tem mais informações. Lucas, nos ouve agora. Qual foi o resultado da votação? Boa noite, Karen. Boa noite a todos. O Senado Federal confirmou, por 51 votos a 20, o orçamento federal de 2022 está aprovado e agora segue para o Palácio do Planalto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, o que deve acontecer em breve. O texto prevê, entre outros pontos, quase R$ 5 bilhões para as campanhas eleitorais do ano que vem, mais do que o dobro do orçamento de 2020. Também R$ 1,7 bilhão para reajuste de servidores, tendo como foco o setor da segurança pública. O salário mínimo deve sofrer um reajuste de 10%, sendo elevado para R$ 1.210, estes alguns dos pontos previstos na peça orçamentária aprovada hoje, então, pelo Congresso Nacional. Volto com você no estúdio, Karen. Uma boa noite. Boa noite para você, Lucas. Obrigada. E você vai ver a seguir? Pesquisa mostra que quase 90% dos brasileiros acreditam que 2021 foi um ano ruim. Mas olhando para o futuro, a expectativa é diferente. Aguarde que nós voltamos já já. Uma pesquisa mostrou que quase 90% da população do Brasil considera que o ano foi ruim. O levantamento também foi feito em outros 32 países. Já sobre o futuro, os brasileiros mostraram mais otimismo. A maioria dos brasileiros está ansiosa pela virada do ano. Não vai deixar saudade, não. Pula para 2022 logo, pelo amor de Deus. É um pesadelo sem fim. Tomara que tenha fim agora. Uma pesquisa feita em 33 países, incluindo o Brasil, perguntou aos cidadãos. Você concorda ou discorda que 2021 foi um ano ruim para o país? Eu concordo. Eu concordo. Foi péssimo. Acho que foi um ano ruim, né? Discordo porque eu prefiro sempre olhar com os olhos positivos para as coisas. Eu concordo que ele foi ruim, totalmente. Quase nove em cada dez brasileiros deram a mesma resposta. O índice ficou acima da média global. A percepção negativa da população brasileira é a quinta maior entre as nações pesquisadas, atrás de Romênia, Coreia do Sul, Espanha e Argentina. Em países que já tinham uma desigualdade muito grande, essa desigualdade ficou ainda maior. Os brasileiros também não estão nada satisfeitos com o ano que termina na esfera pessoal e familiar. Para 70%, 2021 foi um ano muito ruim, 14% acima da média de outros países. Foi muito ruim a condição financeira, faltou arroz, já faltou feijão. E eu nunca achei que a economia, assim, que ia atrapalhar tanto, ia faltar comida. E faltou comida, faltou dinheiro para pagar as contas. O fato de nós reconhecermos que o ano teve problema, que foi um ano que não foi bom, não significa que nós estejamos infelizes. Chama a atenção na pesquisa que ao projetar o futuro, a percepção do brasileiro é completamente oposta. Ao olhar para o ano que vai começar, o sentimento é de muito otimismo. Mais de 80% dos entrevistados acreditam que 2022 será melhor do que o ano que chega ao fim. Talvez essa grande porcentagem de pessoas otimistas com relação ao ano que vem, venha justamente do fato de reconhecer os problemas. Então, assim, bom, o ano foi ruim, então acredito que o ano que vem vai ser melhor. De forma geral, eu acredito que nesses dois anos a gente já aprendeu muita coisa de como lidar com a vida mesmo no meio de uma pandemia. E isso também contribui para o nosso otimismo. E foi exatamente isso que mostrou a pesquisa. O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a recuperação econômica estão entre os motivos apontados para tanto otimismo em relação ao ano que está chegando. Mas algo que é muito importante. Ser otimista, ter fé no futuro, é do ser humano. Essa característica do ser humano, da humanidade, é o que mantém, o que motiva a continuidade e a inovação da nossa sociedade em todos os aspectos. Bom, André, você também acha que nós vamos encontrar as soluções dos nossos problemas em 2022 num ano eleitoral que promete fortes emoções? É claro, se a gente enunciar alguns problemas, talvez a gente encontre, porque solucionar os problemas em geral da humanidade nunca tem, né? Mas, olha, 20 a gente apanhou da pandemia e não tinha vacina. A primeira metade de 21 foi muito ruim aqui, foi muito pior do que 20 em termos de mortes. Mas começou a vacinação. Então, acho que esse é um elemento importante. A vacinação, eu elencaria como o elemento mais importante de 2021 foi a vacinação. Não só aqui, em todos os lugares onde ela aconteceu. Então, quando você projeta para frente, se a vacinação continua, é normal que se tenha um certo otimismo para o ano que vem, independente da eleição, porque ela pode continuar acontecendo, independente de toda a baixaria da campanha eleitoral. Com relação à economia, a gente está pagando a conta que 20 ainda não apareceu de cara, mas esse ano já foi pior, como resultado da pandemia. Então, você tem elementos assim que são razoavelmente racionais para dizer, olha, 20 foi pior em algumas coisas, 21 melhorou, apesar de que teve muita morte, teve vacina. E a gente olha para 22 sempre com aquela coisa, né? O ano novo é, de repente, uma chance de melhorar, né? Ainda bem que divide o ano, né? Você olha e diz assim, acabou, acabou, começa de novo. Dimas, na sua opinião, quais foram os fatores que mais pesaram para o descontentamento de quase 90% da população do nosso país? Pandemia e economia lideram? Não, primeiro que foi um ano diferente, um ano totalmente diferente das nossas vidas. Foi um ano que vai marcar nossas vidas. Nós ficamos em casa, ficamos isolados, nós adaptamos a uma nova vida, ficamos muito tempo sem conversar com as pessoas, tocar nas pessoas, se aproximar, olhar no olho, aprendemos a falar pelos olhos, com máscara. Foi tudo diferente. Mas sobrevivemos. Acho que a grande questão é a vida, que nós ainda temos. E, sobretudo, 22 chegando, 21 não quer acabar, mas vai acabar. E nós temos que sempre lembrar, como disse o Marinho, o seguinte, que nós temos que ser otimistas, porque nós não temos alternativa. É o que nós temos, nós não, né? Ou nós somos otimistas, porque nós não temos alternativa. E lembrar Paulo Freire, né? Vamos esperançar, porque fora daí, não tem solução. Nós agradecemos a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. Dimas, boa noite, muito obrigada pela presença. Pondé, até a próxima. Até. E hoje, início do verão, terminamos essa edição com imagens das praias do litoral de Santa Catarina. Doze delas receberam o selo internacional bandeira azul, que sinaliza e assegura a qualidade da água. No total, 28 praias brasileiras têm o certificado. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos e até amanhã. because this is the way there's no time to be tired it'll be fine E agora eu sei que meu amor Can't be wrong This is my time This is my song E agora eu sei que meu amor Can't be wrong Yeah, I know It won't be wrong I won't waste